Buena Buena Quero ver se encontro aqui A China que um dia eu vi Me olhar com pretensão Quero ver se encontro aqui A China que um dia eu vi Me olhar com pretensão Mas se não tiver aqui Aquela prenda Malvada Vou abrir esse meu peito Cantar umas canteriadas Até faço um juramento Que dentro de pouco tempo Arranjo das namoradas Até faço um juramento Que dentro de pouco tempo Arranjo das namoradas Depois sigo meu destino Volto lá pro meu rincão Vou comer um bom churrasco Tomar canha e chimarrão Vou cumprir a minha sina Procurar aquela China Que prendeu meu coração Vou cumprir a minha sina Procurar aquela China Que prendeu meu coração Boena Boena, amigos Boena Eu estou chegando agora Venho vindo do Rio Grande De onde o gaúcho mora Por favor, chame o patrão Quero pedir permissão Pra arrastar minhas esporas Por favor, chame o patrão Por favor, chame o patrão Quero pedir permissão Pra arrastar minhas esporas Quero pedir permissão Boa, chame o patrão Ele foi a sua Pra arrastar minhas esporas Segue o patrão Quero pedir permissão Para arrastar minhas esporas Acho que deve ser Beleza o patrão Um grande Quero pedir permissão E no Quero pedir permissão O meu destino é viver cantando, com um passarinho espalhando caçom. Porque em meu peito não tem melancolia, levando alegria a tantos corações. Podem dizer-me que sou vagabundo, porque estou cantando as belezas do mundo. Odorei, 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 odorei. Odorei, 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 odorei. Odorei, 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 odorei. Não tenho inimigo e nem levo mágoa, quando alguém me diz que sou vagabundo. Nos versos encontro a sublime poesia que leva alegria às trintezas do mundo. Podem dizer-me que sou vagabundo, porque estou cantando as belezas do mundo. Podem dizer-me que sou vagabundo, porque estou cantando as belezas do mundo. Odorei, 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 odorei. O Zilurei, O Zarei, O Zarei, O Zarei, O Zarei, O Zarei O Zarei, O Zarei, O Zarei O Zarei, O Zarei, O Zarei, O Zarei, O Zarei O Zarei, O Zarei, O Zarei, O Zarei, O Zarei O Zarei, O Zarei, O Zarei, O Zarei O Zarei, 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 O Zare Ai, ai, meu Deus, que amarga essa saudade Ai, como eu choro, como eu sofro por ti O meu consolo é olhar o teu retrato O qual me destes para minha recordação Eu pendurei na parede do meu quarto E quando eu vejo mais aumenta minha paixão Eu pendurei na parede do meu quarto E quando eu vejo mais aumenta minha paixão E quando eu vejo mais aumenta minha paixão Ai, que saudade eu tenho da minha terra Dos verdes campos da serra Do ranchinho que eu morava Do meu cachorro, do meu cavalo, alazão Da sombra do cinamão Onde eu sempre descansava Do meu cachorro, do meu cavalo, alazão Da sombra do cinamão Onde eu sempre descansava Sinto saudade do cantar Dos passarinhos, das vacas, dos bezerrinhos Tá dentro do mangueirão Do laboreiro, no braço do seu arado Com o rosto e poeirado Cultivando a plantação Do laboreiro, no braço do seu arado Com o rosto e poeirado Cultivando a plantação Quero voltar novamente pro meu pago Para viver com a pago Cuidando da agricultura Criando portos Caminhada no terreiro No bolso muito dinheiro Quero viver na fartura Criando portos Caminhada no terreiro No bolso muito dinheiro Quero viver na fartura Adeus cidade Vou voltar lá pra lavoura Vou plantar milho e cenoura Vou pra guerra sem fuzil Vou ajudar o governo e a nação Vou plantar trigo e feijão Para o bem do meu Brasil Vou ajudar o governo e a nação Vou plantar trigo e feijão Para o bem do meu Brasil Para o bem do meu Brasil Meu amor briga comigo é ciúmes que ela tem Mas eu não brigo com ela Porque brigar não convém Pois ela gosta de mim Eu gosto dela também Se ela briga por ciúmes Afinal, quem nem quer bem Ai, ai, ai Quem tem flores tem perfume Quem tem jardim tem as flores Quem tem amor tem ciúmes Ai, ai, ai Quem tem flores tem perfume Quem tem jardim tem as flores Quem tem amor tem ciúmes Quem a mãe não tem ciúmes Não tem amor de verdade Quem nunca fica distante Também não sente saudade Quem diz que a mãe não ama Comete uma falsidade Quem a mãe não tem ciúmes Jamais tem felicidade Ai, ai, ai Quem tem flores tem perfume Quem tem jardim tem as flores Quem tem amor tem ciúmes Ai, ai, ai Quem tem flores tem perfume Quem tem jardim tem as flores Quem tem amor tem ciúmes Se inscreva. Esta gaita, esta gaita, esta gaita, que trago junto a mim, abre as saudades, saudades, saudades de ti. Amor, amor. Amor, amor. Ah, se eu pudesse, lá no céu eu faria. Um jardim tu seria a mais bela flor. Ah, se eu pudesse, lá no céu eu faria. Um jardim tu seria a mais bela flor. Amor, amor. 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 Amor.